Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu volto com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz, não é muita coisa, são pouquíssimas coisas mesmo, mas são comprinhas de Enes. Eu comprei dois tipos de Enes diferentes, sendo que um deles eu já usei, mas não tem vídeo dele aqui no canal, porque quando eu usei esse Enes, foi mais ou menos em 2016, 2017, eu ainda não fazia vídeo. Eu comecei a fazer os vídeos aqui para o canal em janeiro de 2018, então ainda não tem resenha dele aqui. Mas tem um vídeo mais antigo, eu vou deixar ele aqui no card em cima para vocês, onde eu falo todos os Enes que eu usei. Inclusive eu falo um pouquinho dele, eu falo o que eu achei dele, como que ele funcionou no meu cabelo, mas resenha dele mesmo nós não temos aqui. Antes de mostrar para vocês o Enes a qual eu estou me referindo, eu havia comentado uns dias atrás, no canal de uma outra Nesada que eu sou inscrita, que é a Caroline Henke. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Eu havia comentado em um dos vídeos dela que eu já havia usado esse Enes, mas que eu não tinha resenha dele aqui no canal, porque foi há muito tempo atrás. E que se eu encontrasse esse Enes aqui para comprar, eu faria um vídeo a respeito dele. Ela achou legal, pediu para que eu realmente fizesse caso eu encontrasse. Então tá aí Carol, eu encontrei o Enes e vou fazer a resenha aqui para vocês, tá bom? Um beijão para você. Então o Enes em questão é esse aqui ó, alisador ultra negro em bisnaga, modelo, não sei o que significa esse modelo, mas o fabricante é a Divina Dama. É um Enê que na embalagem, já na frente, ele promete a cobertura progressiva dos fios brancos, Enem gel perfumado e a potência dele é forte. Aqui dá para vocês verem. Só que um detalhe a respeito desse Enê, os Enes da Divina Dama, eles não são tão difíceis de encontrar aqui em São Paulo. Esses Enês não tem no Armarinhos Fernando, que é aonde vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe que é onde eu compro os meus Enês da Embeleze, que é o lugar mais barato aqui que eu encontro, aqui em São Paulo, né? O lugar mais barato que eu encontro o Enê aqui. Mas os da Divina Dama não tem lá. Mas mesmo assim ele não é tão difícil de achar nas outras perfumarias, mas eu nunca vi esse Enê com outra potência que não seja forte. Se existe, eu nunca vi, mas eu acredito que não existe. Eu acho que esse Enê aqui só tem em potência forte mesmo, tá? E esse Enê eu comprei numa perfumaria que fica no bairro do Tatuapé. O nome, se eu não me engano, é perfumaria Tanar, mas eu vou deixar o nome aqui na tela direitinho pra vocês. E esse aqui em bisnaga me custou R$8,99. R$9,00 pra uma bisnaga de Enê. O outro Enê que eu comprei e pretendo fazer resenha dele pra vocês, também é o alisador ultra negro da Divina Dama. Esse aqui tem vitamina C, ele é preto azulado e ele promete alisar, tingir, tratar e dar brilho aos fios. Tudo isso progressivamente. Esse aqui eu não sei qual é a potência de alisamento dele, não sei se é médio, não sei se é forte. Eu li a embalagem, não achei nada que dissesse qual é a potência do alisamento desse Enê. Mas algumas pessoas dizem que é forte. Eu vou pesquisar direito e quando eu vier trazer a resenha pra vocês, eu falo exatamente qual é a potência desse Enê. Esse Enê, ele me custou R$11,98, R$12,00 nesse sachê de Enê aqui. Só pra constar, eu comprei dois desse e dois desse aqui. A princípio, as únicas diferenças que eu posso, nesse momento, apontar pra vocês entre esses dois Enês, obviamente a embalagem, tá? Esse aqui tem vitamina C e esse aqui fala de cobrir fios brancos e ele destaca a potência do alisamento. Por enquanto, é só o que eu posso falar. E quando eu fizer as resenhas, eu falo mais detalhes pra vocês de cada Enê e depois eu faço um comparativo entre eles. Só pra lembrar que, a princípio, eu ainda estou em testes com o Enê da Rê Rouba Dê. Eu ainda vou fazer mais três aplicações com ele. E esse Enê aqui, eu acho que eu vou começar por esse, tá? Eu só vou mesmo começar a testar depois que eu tiver as considerações finais do Enê da Rê. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem aí as futuras resenhas e eu fico por aqui, tá bom? Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri